Boto o bucetão no revolver Bota o bucetão no revólver 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 Já são altas horas Vou levar piranha pra treta Já zoei, já embrasei, agora eu vou rasgar a buceta 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 Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Bota o bucetão no revólver Vou botar, botar, botar Bota o bucetão no revólver Vou botar, botar, botar Vou levar piranha pra treta Já zoei, já embrasei Agora eu vou rasgar buceta 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 Agora eu vou rasgar buceta